Sentir nosso momento Deixar a melodia nos seguir Fazer um grande amor à moda antiga Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção A nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor A sua emoção Melodie de amor Para a tua forte emoção Melodie de amor Melodie de amor A sua emoção E sua emoção Melodie de amor Pra a tua grande emoção Amém Perguntei Llaş Teu brilho doce em teu olhar bios E a sua emoção �� maidenia mais profunda Cle hast sein Les AWE di de amor Give indigenous Sedem Belối Save Movement Lev Tax Dinos Le Fa Amém. Amém.